Fala aí pessoal, sejam todos os caras muito bem-vindos a mais um vídeo dessa vez aqui com vocês Mais conteúdo muito top no canal, mais um vídeo super legal aqui pra vocês E eu vim trazer pra vocês nesse vídeo o script que faz chover fruta e dá pra comer, beleza rapaziada? Vocês não vão querer perder, então assiste até o final que eu vou estar ensinando tudo Como que vocês pegam o script, como que vocês pegam o executor, como que vocês abrem dentro do Blocks Fruits E como que vocês vão fazer chover fruta, beleza rapaziada? E é claro que também eu vou mostrar pra vocês comendo a fruta, beleza? E lembrando rapaziada que segunda-feira vai ter sorteio de kitsune aqui no canal do Juninho, beleza? Então pra você estar participando você tem que escrever kitsune e o seu nick na frente Vou estar fazendo o sorteio segunda-feira, então comenta bastante aí porque eu tenho certeza que você quer ganhar uma kitsune, beleza rapaziada? Bora lá pro tutorial E bom rapaziada, o primeiro link que eu vou estar deixando pra vocês aí nos comentários fixado É o link do script totalmente direto, beleza? Você vai estar chegando aqui nesta página e que nesta página tem todos os scripts que eu posto aí no canal Totalmente com o link direto pra vocês, beleza? Então rapaziada, é só você chegar aqui e escolher o script que você quer Lembrando que os mais recentes ficam aqui em cima primeiro Mas se você não achar o que você quer, você pode estar pesquisando aqui nessa caixinha Vamos supor que seja esse aqui, então vou dar um clique, se abriu a nova guia eu fecho E clico de novo, beleza? E aqui agora a gente já chegou no script Então agora é só a gente rolar pra baixo E aqui embaixo rapaziada, já tem o script prontinho pra gente copiar totalmente com o link direto Vou clicar aqui em copiar, se abriu a nova guia eu fecho E vou clicar em copiar de novo, beleza? Prontinho o script copiado Também posso estar copiando aí no pastbin rapaziada E aqui eu tenho o script totalmente com o link direto no pastbin também, beleza? Então tá super, super completo E se você não tem um injetor rapaziada, vou estar deixando no segundo link Aí dos comentários fixados Esta página do site onde fica todos os injetores atualizados pra vocês, beleza? A gente tem do códex até o ar seus totalmente atualizados e com o link direto E se você for PC, você também pode estar conhecendo o Wave Que é um dos melhores injetores pra PC que existe Mas vamos supor que você quer o Delta no vídeo de hoje Então você vai estar clicando em conhecer Se abriu a nova anúncia, você fecha e clica em conhecer de novo, beleza? E aí agora rapaziada, você já vai ir com o link direto pro Mega Pra poder fazer o download aí do seu Delta atualizado, beleza? Aqui como vocês podem ver, já estamos no Delta E agora é só a gente fazer o download E no vídeo de hoje rapaziada, eu tô usando o executor Wave Um executor super, super compacto Funcionando aí no Roblox de PC, beleza? O link pra você conseguir no Wave vai estar aí na descrição E o link do servidor do Discord da Oceã Brasil Pra você estar adquirindo sua chave Premium do Wave Por um preço super, super bacana, beleza? Então agora bora pro vídeo E bom rapaziada, depois que você fez o passo a passo Você abriu aí o seu Blox Fruits Colocou o script dentro do seu Blox Fruits Apertou o Play Ele vai estar abrindo desse jeito, beleza? E bom rapaziada, o que a gente tem que fazer Pra poder funcionar o script no Blox Fruits Primeiramente rapaziada, a gente tem que estar em um servidor privado Porque senão não vai dar pra comer a fruta E ainda corre o risco de você spawnar E alguém pegar a fruta E a segunda coisa rapaziada, a gente tem que estar num lugar Que tem espaço Igual que onde eu tô, tem um espaço bacana Pra as frutas cair Porque se cair no mar, pode ser que você tenha que trocar de servidor Pra poder fazer de novo, beleza? Então agora eu vou estar mostrando pra vocês Como que vocês vão estar fazendo Bom, então abriu o script Vocês vão vir aqui nesse hominho Aqui a gente tem também aí rapaziada O rastreador de frutas, né? No servidor Bora ver se tem alguma fruta aqui Ó rapaziada, não tem nenhuma spawnada no servidor Então aqui agora em Fruits A gente vai clicar em High Fruit Beleza rapaziada? Clicou aqui, deu um lagzinho Caiu, choveu fruta rapaziada Já choveu muita fruta boa Olha as frutas que caíram aqui rapaziada Só fruta boa que caiu perto de mim Dragon, Leopard, Toug Só fruta mítica rapaziada E olha pra vocês ver Algumas ainda quase caiu lá embaixo Então a gente tem que estar num espaço muito bacana Pra elas poderem estar caindo, beleza? E agora rapaziada Eu vou estar mostrando pra vocês Que dá pra comer essas frutas, beleza? Como vocês podem ver aqui Elas estão muito bonitas rapaziada O que eu vou estar fazendo agora rapaziada? Vou pegar uma fruta ruim Vou trocar no lugar da magma, beleza? Aqui eu tô com a magma despertada E depois eu vou pegar uma fruta boa, beleza? Pra vocês verem que eu consigo comer Então eu vou estar achando a bomba aqui Achei rapaziada a bomba Peguei ela aqui Peguei ela aqui então rapaziada E agora só a gente clicar Vou clicar aqui pra dar um eate, né? Partiu comer rapaziada E é isso aí ó Já trocamos aí pra bomba, né? Como vocês podem ver funcionando Perfeitinho rapaziada Comemos aí a bomba Ah Júlio, então dá pra comer qualquer fruta Sim rapaziada Vou estar escolhendo outra fruta aqui agora Vou estar pegando aqui a spider, beleza? E vou estar comendo ela pra mostrar pra vocês Beleza rapaziada? Partiu então Só dá um clique eate E partiu É isso aí rapaziada Mais uma frutinha que a gente comeu Spider Como vocês podem ver O que esse ataque dela faz rapaziada? Ah, acho que só faz isso rapaziada Achei que jogava algumas telhas Mas enfim rapaziada Então o script é esse aí Se você gostou Se inscreve aí no canal Deixa o likezão aí Pra ajudar o canal Não esquece também De deixar aquele comentário bem top Que eu vou estar lendo o comentário De todos vocês, beleza? E se você quiser algum vídeo Ou algum script específico aí no canal Totalmente com link direto É só deixar aí nos comentários Que eu vou estar atendendo o pedido De vocês também Fechou? Enfim, muito obrigado Se você assistiu até aqui Eu espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado vocês Um grande abraço E falou Seus gads